Ellen, Sila, Lumen, Omentiel, vou mais ter a brilhante agora do nosso encontro, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo curtinho, simplesinho, mas é pra não deixar a data em branco, porque, afinal, hoje é o Tolkien Reading Day, o dia de ler Tolkien Internacional, com o tema proposto pela Tolkien Society, que é Tolkien e o Misterioso. E, portanto, eu vou ler pra vocês um trechinho bem misterioso, bem sugestivo, de O Silmarillion, mais especificamente do Akalabeth, A Queda de Númenor, da minha tradução aqui, que está aqui, finalmente recebi o livro, tô mó feliz, chegou nesse final de semana, a nova edição do Silmarillion que eu traduzi. E, enfim, espero que vocês possam dar uma olhada, espero que vocês gostem do livro. E vai aqui, então, um aperitivo, um trechinho, vou colocar na descrição também a minha versão, vocês podem até comparar com a tradução anterior que estava por aí, da Valdea Barcelos. Então, sem mais delongas, tem spoilers pra quem não leu ainda, mas espero que muita gente já tenha lido, já tenha conhecido a história. O finalzinho do Akalabeth, A Queda de Númenor, tá? Em meio aos exilados, muitos acreditavam que o cume do Meneltarma, o pilar do céu, não tinha sido afundado para sempre, mas sergueira de novo acima das ondas, uma ilha solitária perdida nas grandes águas. Pois tinha sido um lugar consagrado, e mesmo nos dias de Sauron, ninguém o profanara. E alguns havia, da semente de Arendil, que mais tarde o buscaram, porque se dizia, entre mestres do saber, que os homens de visão aguçada de outrora podiam ver do Meneltarma um vislumbre da terra sem morte. Pois mesmo depois da ruína, os corações dos Dunedain ainda estavam postos ao oeste. E, embora soubessem de fato que o mundo estava mudado, diziam, Pois os Dunedain sustentavam que até os homens mortais, se assim fossem abençoados, podiam contemplar tempos outros que aqueles da vida de seus corpos, e ansiavam sempre por escapar das sombras de seu exílio, e verem alguma feição à luz que não morre. Pois, apesar do pensamento da morte, os tinha perseguido através das profundezas do mar. Assim foi que grandes marinheiros entre eles ainda vasculhavam os mares vazios, esperando chegar à ilha de Meneltarma, e ali ter uma visão das coisas que existiram. Mas não a encontraram. E aqueles que velejavam para longe chegavam apenas às novas terras, e as achavam semelhantes às terras antigas e sujeitas à morte. E aqueles que viajavam mais longe ainda apenas faziam uma volta em torno da terra, e retornavam cansados, enfim, ao lugar onde tinham começado, e diziam, Todas as rotas agora estão curvadas. Assim, em dias que vieram depois, seja por viagens de navios, seja por saber e arte das estrelas, os reis de homens descobriram que o mundo de fato se tinha feito redondo. E, contudo, os Eldar ainda tinham permissão para partir e chegar ao Antigo Oeste, e a Avalone se desejassem. Portanto, os mestres do saber dos homens disseram que uma rota reta ainda devia existir para aqueles com permissão para encontrá-lo. E ensinaram que, enquanto o novo mundo ficava para trás, a antiga rota e o caminho da memória do Oeste ainda continuava, como se fosse uma enorme e invisível ponte que passava através do ar, da respiração e do voo, que estavam agora curvados como o mundo estava curvado, e atravessava Ilmen, que a carne sem auxílio não pode suportar, até que chegava a Tol Eressëa, a ilha solitária, e talvez até além, a Valinor, onde os Valar ainda habitam e observam o desenrolar da história do mundo. E histórias e rumores surgiram ao longo das costas do mar acerca de marinheiros e homens abandonados sobre as águas, que por alguma sina ou graça ou favor dos Valar entraram na rota reta e viram o rosto do mundo afundar abaixo deles. E assim chegaram aos Ancaradouros iluminados por lamparinas de Avalone, ou em verdade, as últimas praias nas margens de Aman. E lá contemplaram a montanha branca, terrível e bela, antes de morrer. É isso, pessoal. Espero que vocês, mais uma vez, confiram e curtam o Silmarillion novo, feito com muito carinho, com muito amor, com muito capricho. Beleza? Obrigado. Voltaremos em breve com mais vídeos. Como dizem os elfos, Namariê. Adeus. E aí E aí E aí E aí